Não, não te engane, não me olhe sem se ver Se quer que te chame, vê se faz com merecer E se for pra ser Então chega pra cá, me dá um beijo Vê se assim me calma, deixa pra lá Me dá um jeito de ficar no clima Chega pra cá, me dá um beijo Bora ver no que dá É, você nem sabe Talvez nunca vou saber Se feche a mim, vão desfandando Eu queria, me diz que é pra ser Mas será? Não, 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 não se engane Não, não me olhe sem se ver Se quer que te chame, vê se faz com merecer Eu vou deixar o que te chame, vê se diz que é